Olá internautas do TV Expo Alta, estamos aqui agora com o Carlinhos Rondônia, Carlinhos que é corajoso, tá? Carlinhos, olha lá pra gente, locução de rodeio, bastante tempo de estrada, o 33º Expo Alta, com a sensação de estar mais um ano, chegando aqui na nossa casa, fazendo bagunça, entregando pro pessoal aí rodeio de qualidade, profissional, seja bem-vindo à nossa programação. Boa noite a todos aí que estão assistindo a nossa programação da TV Expo Alta. É, uma satisfação em voltar aqui, né, depois de cinco anos aí. A gente teve uma parada também, que foi pandemia, né, e retornamos o ano passado, amanhecendo, graças a Deus, deu certo de voltar na 33ª edição da Expo Alta. A gente tá muito feliz por fazer parte dessa história, nessa festa que eu adoro vir aqui. É um povo maravilhoso, um povo aconchegante, um povo que recebe muito bem as pessoas que vêm de fora. E a gente tá aí, né, graças a Deus, uma festa linda, linda, maravilhosa. Parabenizar também vocês pelo excelente trabalho que vocês têm emprestado aqui, né, em toda essa região, com notícias e informações, inclusive aqui dentro do Parque de Exposições, transmitindo aí pra todo o Brasil e pro mundo aí, o melhor do rodeio do nosso estado, que é o nosso estado de Rodônia. Olha, Carlinhos, uma coisa que eu quero perguntar, porque hoje à tarde, eu estava olhando as imagens do rodeio, de onde vem tanta coragem? Você fica em cima do touro ali, narrando, e você não sai mesmo, não arreda o pé. Fala pra gente, de onde vem essa coragem? Então, é, assim, ali na verdade, é igual quando vocês entram em ação aqui no trabalho, né. É, tem alguma programação? Tem. Mas quando a gente pula ali pra dentro, ali é o momento, então, assim, é, você tem que fazer, assim, o teu melhor, e muitas vezes arriscar, né, que é, às vezes, eu fico muito perto do boi, distância de um metro ou dois, no máximo, e, de repente, um piscar de olhos, pode acontecer um acidente, né. Mas, graças a Deus, a gente é preparado, apesar de estar um pouquinho meio avantajado, né, a gente tá preparado pra isso aí, e o povo gosta, né, que é uma adrenalina, e a gente se transforma ali, e aí tenta fazer o que é melhor, que é o rodeio pra todos que estão assistindo, e que estão ao vivo, né, tanto na TV, como estão aqui com a gente também. Olha, falando adrenalina, daqui a pouquinho você vai estar na arena hoje, né, tem arena hoje? Não, eu vou estar amanhã só na final, né, é, hoje é o Marcos Benítez e o Magno, que agora, no momento, está na, 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 na abertura, né, mas a gente retorna amanhã, peguei folga hoje. Olha, aproveitando, vou deixar espaço pra você convidar o pessoal, né, amanhã portões abertos aqui, e prestigiar você, prestigiar a Expo Alta, né, e o espaço é todo seu. A gente quer deixar um convite todo especial pra vocês aí de casa, vocês de toda a região, que está assistindo aí a TV Expo Alta, venho pra cá amanhã em portões abertos, vocês não pagam nada pra assistir o rodeio, venho prestigiar a 33ª edição da Expo Alta, que é uma festa linda, uma festa maravilhosa. Olha, eu conversei com o Carlinhos Rondônia, diretamente aqui do Par Exposições de Alta Floresta, com a Imagem Urginei, Ana Paula e Célio, pro Floresta Notícias de TV Expo Alta.